Vamos sair do estúdio um pouquinho, dar uma volta lá no Rio de Janeiro com o Rodrigo Assis. Ele tá sempre antenadíssimo também no mundo dos famosos. É a pulguinha carioca do leão. Sabe o que ele fez agora? Ele entrevistou Paulo Betti. É ele que tá atuando e dirigindo um espetáculo chamado Autobiografia Autorizada. Tá em cartaz do Rio de Janeiro e nesse espetáculo ele interpreta pai, mãe, avó e muitas outras figuras que fizeram parte da vida dele. Dá uma olhada no BT, que legal. Hoje o Revista da Cidade veio bater um papo com o ator Paulo Betti, que tá em cartaz aqui no Rio de Janeiro com o espetáculo Autobiografia. E você, que tá ligadinho aqui na tela da Gazeta, vai conferir tudo agora com exclusividade. Foi no Salesiano. O padre tirava o lençol, tirava a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora e colocava no lugar um lençol. E projetava em 600 milímetros. Para a turma de preços. Regiane Leão, eu estou ao lado de Paulo Betti. Querido, que espetáculo maravilhoso. Que bom que você gostou. Fico muito feliz. Leão, eu conheço há muitos anos. Já de priscas eras na cidade de São Paulo. Como é que surgiu essa ideia de montar um espetáculo em homenagem aos seus 40 anos de carreira que conta a sua própria história? Olha, na verdade eu não tinha pensado nessa data dos 40 anos. Isso foi a divulgadora do espetáculo que falou, pô, isso é uma data bacana. Dá um gancho pra divulgação. Então aí, é verdade, eu me formei em 75 na escola de arte dramática, então tá dando 40 anos. Olha só como o tempo passa, né? Eu gosto muito de viajar e fazer palestra e tal. Aí eu sempre achei que era bacana ter um monólogo assim, pra propiciar essas viagens e tal. E aí eu fui prestar atenção num cadernão que eu tinha, onde eu escrevia coisas sobre a minha vida, sobre a relação com os meus pais, sobre... Enfim, né? É uma forma de me aliviar, assim, de compreender a minha situação. Escrever é muito bom pra você entender o que tá acontecendo com você. Dar uma esclarecida, né? E eu fui ver que aquele cadernão tinha histórias muito interessantes e muito fortes, assim, que eu sabia todas, porque eu que tinha escrito, mas comecei a mostrar, assim... Mostrei pra algumas pessoas que acharam que aquilo tinha a ver, que aí eu resolvi escrever esse monólogo que fica até o momento que eu vou pra escola de teatro, né? Antes ele passava um curta, um gordo, um magro, uma beleza. Nesse espetáculo você aborda assuntos como, por exemplo, a esquizofrenia do seu pai. É difícil você colocar isso pro público, você expor isso, se desnudar diante do público? Coisas que muitos artistas teriam vergonha de dizer. É, talvez. Eu, a partir de um momento que eu entendi a minha situação com o meu pai, eu comecei... Também o teatro tem essa função de liberar um pouco, né? De colocar a mão em certas chagas e colocar isso pra fora. Eu acho que, assim, toda a família tem alguém que tem problema de esquizofrenia, né? Hoje em dia o tratamento é muito mais suave, né? Então, eu coloco isso na peça, eu consegui guardar muitas coisas. Então, eu tenho atestado que dizia o grau de esquizofrenia que meu pai tinha. Eu acho que isso tem uma dramaticidade e tal. Eu uso isso como uma forma de me libertar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas contando suas histórias, elas se libertam também. Todo mundo fala, ah, quero te contar uma história. Eu fico, saio daqui, não consigo sair de tanta gente que fica pra contar suas próprias histórias. Eu tô adorando fazer isso, porque, de repente, é uma homenagem que eu faço pra minha família e também pra todas as famílias que passaram por essas dificuldades, né? Todo mundo tem dificuldade. O álcool vai ter parecida. Essa foi uma peça de teatro, ele apagou. O álcool vai ter parecida. Aqui no Rio de Janeiro, você fica em cartaz até quando? Até 10 de maio. Depois eu vou fazer Sorocaba, no SESI em Sorocaba. Vai ser uma delícia fazer Sorocaba, porque todos envolvidos. Depois eu vou ver qual vai ser a carreira da peça. São Paulo ainda não tem. Ainda não, mas certamente eu vou fazer em São Paulo. É uma peça que tem muito a ver com São Paulo, né? Até o Rio de Janeiro é um teste muito bom pra ela, porque se passa no interior de São Paulo, nas perspectivas de ir pra capital. Que sonho de ir pra capital. Muito obrigada, querido Rodrigo Assis, como sempre, arrasando nas entrevistas. Obrigada também, Paulo Beste, por ceder essa entrevista pro Revista da Cidade. Querendo fazer contato com Rodrigo Assis, no Twitter, arroba Rod Assis. No Instagram, arroba Drigo Assis. E também tem o site sócelebridades.com.br. Lembrando que, infelizmente, a peça por enquanto não tem ainda estreia prevista pra São Paulo. Mas assim que tiver, a gente avisa vocês, tá bom?